Davi, mano, e você também tá achando cansativo? Imagina eu que tenho que ficar o tempo todo vendo só isso. Queria estar falando sobre a grande conquista, mas enfim, é o que o público está consumindo e saiu coisa nova aí. E aí, gente, Davi fez aquele... Você acha que foi uma presa empada ou você acha que é amor, né? Com fundo musical e tudo. Hoje eu sonhei com você. Mas bora lá. Mani, meu Lulu, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim, te dar todo o meu carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor, tô te esperando. Então, gente, o público não engoliu muito isso, não. Eu acho que cada vez que o Davi abre a boca, ele perde mais seguidores. Que, inclusive, eu acho que hoje ainda ele chega a 10 milhões, tá? Ele tava com 10 milhões e 500 mil. Aí, a Mani tá chegando a 6 milhões, se não chegou já, tá? Porque agora ela tá com 5 milhões e 900. E tem todo um, né? Tem o Tim Davi e o Tim Mani. E aí, saiu o seguinte. Vamos lá pra gente dividir essa história e pensar de forma racional. Dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido por trás disso tudo. Existe uma rede Globo por trás disso tudo. Mas existe a fala do Davi que nada tem a ver com o dinheiro. Então, saiu aí que o Fritz... Fritz, eu acho que é Fritz, né? O Fritz não é assessor da Mani. Mas ele tem um contrato com a Mani com direitos de imagem que, indiretamente, pegava o direito de imagem do Davi. Lembrando, gente, eu vou voltar a dizer pra vocês. Isso nada tem a ver com a fala do Davi, tá? Então, assim, se eu fosse olhar, foi moleque. Aquela fala dele foi moleque, sim, tá? Porque tem outra forma de resolver. Então, se o Fritz tem três contratos com a Mani, Dia das Mães, final do BBB, porque pegaria a imagem dos dois e ali faria uma marca. É Mani e Davi, Davi e Mani. É um coração, né? Pra lançar essa marca. Rede Globo jamais deixaria isso acontecer uma vez que Davi tem o contrato com a Globo. E sim, acredito que por isso a Globo mandou a Mani pra São Paulo, pra eles não se encontrarem. Acredito. Tudo envolve dinheiro. Gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro que a gente não consegue nem imaginar que existe. Então, a Globo manda a Mani pra lá. Usa a imagem da Mani. Né? Davi fica no Rio. Só que o Davi falou. O Davi falou que está em fase de conhecimento. O que pegou foi isso. Porque o público entenderia esses contratos que separariam gente. Com certeza. O público ia super entender. Ó, não vai dar pra gente se encontrar agora, não. Eles têm contratos diferentes. Tipo, deixava vazar. Né? Deixa vazar isso que os dois não dá pra se encontrar agora. Por conta de contrato. É só assessoria deixar vazar. Vazaria aí pra um Léo Dias. Entenderam? E eles ficariam muito bem obrigada. Tudo que pega aí é a fala do Davi dizendo que está em fase de conhecimento. Tanto que Ana Maria super mandou em direta pro Davi. Olha essa aí, ó. É antes de finalizar o programa. Ela falou o seguinte. Presta atenção no valor que as pessoas te dão. Porque ninguém é tão ocupado assim. Tudo é uma questão de prioridade. O Davi mandou muito mal. O Davi, a assessoria do Davi. Porque o Davi não sabe nem pra onde tá ventando. Tá? O Davi, a hora que ele fala, ele ainda destrói tudo. E a assessoria permite. Eu já falei. Depois que o Davi saiu dali. O Davi teria que ter sido todo assessorado. De forma que só falasse o que fosse escrito pra ele falar. O tom de voz. Mas tudo isso. Porque cada vez que o Davi abre a boca, ele perde os seguidores. É isso que tá acontecendo nesse pós-BBB aí. A Manny, por sua vez, se reservou. Mas aí, né? Porque isso é uma coisa dela com ADM. Que isso é uma grande jogada. Gente, pode ser. Não sei. Eu não tô no coração de ninguém, não, gente. Mas pode não ser. A Manny se mostrou uma pessoa muito reservada. Tá? E sem ficar biscoitando. Ela poderia, sim, ter biscoitado a temporada inteira. Feito grandes públicos. Ter virado uma grande perua. E ela não fez. Então, por favor. A gente tem que levar isso em consideração. A Manny foi elegante a temporada inteira. Inteira. E o que o Davi falou, eu me doiria. Agora, se o empresário, com uma outra visão, né? Falava... Pode ser. O direito de imagem, eu acredito que realmente esteja aí. Que foi o que aconteceu. Mas de que jeito? Gente! Para! Vamos pensar com sabedoria. Eu acho que é muita emoção. Né? Vamos pensar com sabedoria. Tinha outro jeito de fazer isso? Só deixar vazar que os dois não podiam se encontrar em público. E aí? Tava tudo certo. Né? O Davi, eu acho que ele errou sim. Não, a Ana Maria errou. Errou feio. Errou feio. Só tá faltando ele agora ir lá e colocar marido, esposo de Manny. É só isso que tá faltando. Porque agora, tá dando a impressão, tá chato. Porque tudo que ele falar, a gente não vai acreditar. Porque dá uma sensação de forçado. Né? Vim pras redes sociais. Ah, só tá dependendo de você, Manny. Eu tô te esperando. Já que lá ele falou aquilo. Agora, eu, do fundo do meu coração, eu gostaria de virar a página. Porque, pra você que me acompanha, vocês sabem, quando o reality acaba, eu, ó, passo pro outro. E tem um reality pra acontecer agora, cheio de coisa legal. Né? Tem a mãe da Jaqueline, que é a mulher barraqueira que só. Temos irmã de César Black, junto com a ex de César Black. Lembrando que César Black não quis comentar a grande conquista. Porque ele também teve problema com a irmã. Eu não sei se vocês lembram. Que a irmã ficou defendendo o César, desde lá do BBB. Passou pra fazenda defendendo. E aí, quando a ex veio biscoitar, ela foi tretar com a ex. A ex meteu um print. Da própria irmã falando mal do César Black. Falando que o César nunca se importou com a família. Que não sei o que, não sei o que. Vocês lembram disso? Então, o César não tem um bom relacionamento com a irmã até hoje. Não quis comentar o reality. As duas tretaram. E as duas estarão na grande conquista. Mãe da Jaqueline, as duas. O marido, o ex-marido da Jenny. Eu não sei qual é o sobrenome dela, esqueci. Da Jenny Miranda lá. Vai estar na grande conquista. Tem... Ah, gente, tem muita gente. Tem expulsos de fazenda. Tem gente que tretou. Tem gente demais pra gente poder falar. Essa grande conquista tem tudo pra ser top dos top dos top dos realities. E César, larga a mão, deixa... Ó, pros riateiros. Reality-teiros. Como que fala? Como que falaria essa palavra? Não sei. Mas pra você que gosta do reality, vão deixar cada um viver sua vida. Vão? Vão fazer isso? E vão seguir na grande conquista? Porque eu hoje vou começar a fazer vídeo, vou falar de grande conquista. Vou tentar não falar mais de Davi e Mãe, a menos que a... Mas não adianta, não adianta, porque vai acontecer outra coisa. Eu tô achando que nós vamos sair do Davi e da Mãe direto pra fazer e pular a grande conquista. Gente, larga a mão desse povo, por favor. E vão pro reality. E vão pro reality.